Bem, na amostra Modernos e Eternos, que equilibra o que já usou e o que será usado, fazendo acontecer no Lab Beatriz Siqueira, ela está no Living Gourmet, ela fez homenagem à doutora Norma Salvador, do Hospital Mater Dei, eu já fui lá, já conferi, agora você vai conferir, vamos lá! Música 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 Eu sou Beatriz Siqueira e trabalho com arquitetura e design de interior, o desafio desse projeto foi unir uma cozinha a um living, mantendo a elegância, a funcionalidade e a sofisticação que o estar precisa. Para isto, também partido de tons escuros na madeira do piso, que é abanizada, nas paredes que receberam uma textura verde, um verde acinzentado, e para ter uma contrapartida, usei o tom luminoso champanhe metalizado que estão nos armários e no grande biombo que abriga o estar. O elo entre os ambientes fica por conta da mesa de jantar, que foi um design desenvolvido pelo meu escritório, e é valorizado por um belíssimo lustre e as cadeiras de jantar vintage. Os quatro metros de ilha na cozinha trazem funcionalidade e foi feita por um material importado, areosteia, um tom bronze. E vai muito bem com o armário metalizado, que eu já mencionei anteriormente, e neste armário nós temos uma belíssima coleção de sarameias que enriquece o ambiente. Modernos Eternos pede uma mistura, uma mescla, e eu abusei disso usando móveis vintage, como a mesinha de telefone de Sérgio Rodrigues, em Jacarandá, o banco em palinha que está no nosso hall, as cadeiras de jantar, e mesclei com o móvel contemporâneo, moderno, que é o generoso sofá, as poltronas em roxo, veludo roxo, a poltrona giratória em fibra natural italiana, e as mesas de centro. Vida e história para esse ambiente nos foi dada através de doutora Norma Salvador, minha grande mulher homenageada, que nos cedeu a bailarina de Sesquiate, uma belíssima coleção de sarameias, e uma pequena cadeira genoflexório que pertenceu à sua avó. Fortalecendo o gosto pela arte, investi em grandes artistas, tais como Tenreiro, Leonora Weisman, Luquezi, Leopoldo Martins e Ciron Franco. Para conhecer mais o meu trabalho, visite o Instagram, arroba Beatriz Siqueira Arque, ou entre em contato pelo telefone 3227 9824. Legenda Adriana Zanotto